Oh, ilha do Porto Santo E até zarco, descobri-te E ao pisar teu solo, amigo Fui quase como apedite Fui quase como apedite Proteção e bom abrigo Terra, amiga Como tu não há igual És a joia mais antiga Das joias de Portugal Porto Santo O nome te fica bem Por isso te quero tanto Como quero a minha mãe Oh, linda ilha dourada Da água pura e sadia Da lua tão prateada Do sossego e da alegria Tens os teus velhos moinhos Moendo o pão do Senhor E nos beiras os pombinhos E nos beiras os pombinhos Arrulham canções de amor Terra, amiga Como tu não há igual Essa joia mais antiga Das joias de Portugal Porto Santo O nome te fica bem Por isso te quero tanto Como quero a minha mãe Porto Santo O nome te fica bem 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 Porto Santo O nome te fica bem